O que a Marília Mendonça teria dito ao filho pela última vez? Como teria sido o último olhar, o último abraço e o último beijo? Se soubesse que teria sido o último, será mesmo que teria entrado naquele avião? Será que teria partido? Se soubesse do futuro, será que teria tanto cis? Pensar na última vez dói. Mas não deixe, Léo, que esse sorriso bobo com poucos dentinhos possa sumir. A voz de quem canta hoje está engasgada. A agenda lotada está toda arriscada. O banho de piscina com a família poderia ter demorado um pouco mais. Aquele dia de folga do trabalho poderia ter sido infinito. Os problemas todos seriam pequenos, perto da vontade de não te tirar dos braços. Se a Marília estivesse aqui, ela te diria que nunca te soltaria. E nunca vai te soltar. Léo, que a vida não seja apenas de lembranças ou de tantos, se eu tivesse feito. Ou de tantos, poderia ter dito isso, poderia ter dito aquilo. Que a vida seja de boas surpresas e que Deus seja o centro de tudo. Não é sobre sofrer. É sobre o real sentido de amar. Que Deus te ilumine. Pequeno Léo Pequeno Léo